Pararara Olha o Inter, olha o perigo Fernando Pras defendeu Soltamos a vinheta Fernando Pras segurou Grêmio 4 Grêmio 5x3 Taís George Rage 5 para o Grêmio 3 para o Internacional Michael Laudrup Rodriguinho Vamos ver o que acontece Olha o perigo Olha o Luizito Fernando Pras Fecha o gol do Grêmio Olha o cruzamento Fernando Pras de novo O chocou na mão dele Olha aí França Cap de Vigna Olha o França Vai bater Ah na cara do gol Ele tirou do João Leite Que bobaco não entrou Essa Essa lembrou Os gols mais Assim Que poder Que quase Que iam entrar Mas não entraram Que nem foi com o Pelé Em 70 Bicho é um milímetro Não entrou Não entrou Pastore não chegou Tiro de meta Para o time do Grêmio Que vai versando Por 5x3 Rodriguinho Sozinho Levanta a cabeça Chegou França Paulo Nunes Pastore Luizito Luizito Soares Contra a Laudro Ele vai bater Fez Gol Do Internacional Quarto gol do Inter Luizito Soares Quarto gol do Colorado 5 para o Grêmio 4 para o Internacional Olha o Grêmio Paulo Nunes recebe do Rodriguinho Soltou do Rodriguinho Ele vai Tá valendo Paulo Nunes Ganhou do Baldini Calma Paulo Calma Paulo Meu eu Eu Rage França Direto João Letiz Jogar para escanteio Corner Olha o França Dentro da área Rage Pediu falta O Lucas Lima Pediu falta do França Pastor Pastor O Inter Meu Deus O Pastor erra O Paulo Nunes Joga no Rage É a chance Rodriguinho Ele mandou Jolete Toca na alissa E é Corner Para o time do Grêmio França Jolete Soltou Bola do Internacional Capo de Vilha Olha o Pastore Olha o Perigo Capo de Vilha Abandonou Para fora Jorge Jorge Rage Cabeçada Cabeçada É a chance Luizito Soares Ele é perigoso Ele vai para o ataque Ele ganha do Rage O Inter vai Olha aí Pega Fernando Que defesaça Meu amigo Fechou bem o gol Agora Pastore Olha o Rondinelli De novo Olha o Rondinelli De novo Tiro de meta Vamos Grenal Grêmio Inter Grêmio 5x4 Grêmio do Pachal Vencendo o Inter Da crise Do Caripira Já Olha a chance Mazarop Escanteio Olha o Mazarop Paulo Nunes Rodriguinho Está aí o Rage Michael Laudrup Michael Laudrup Michael Laudrup De novo França Recebe do Rondinelli Deixou no Rage Olha a chance Olha a chance Sai do gol Mazarop 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 Perde a bola Mais de 47 minutos O Inter Inter vai para o ataque Grêmio vai vencendo 5x4 Rage Olha o Mazarop Tem o Rage do lado Rage preferiu Deixar o Paulo Nunes França Prança Quase o Grêmio Quase o Grêmio Quase mais um 5 para o Grêmio 4 para o Inter Rondinelli De novo Passou errado A bola Lá vai o Rage E o Rage Vai tentar fazer O que não tem Não consegue João Leite jogou No Tentou fazer O que o Pelé Não fez E também não fez Olha Olha o Luizito Soares Ele carregou Bateu os pés Dando Pra Outra vez Olha o lateral Para o Grêmio 5 para o Grêmio 4 para o Inter França De novo 5 para o Grêmio 5 para o Grêmio Está acabando o jogo Perdão do Praça Rodriguinho Michael Aldro Paulo Nunes Paulo Nunes Ele vai bater João Leite Joga para o escanteio Quase o Grêmio Chega lá De novo Rage O Grêmio Corner Para o Grêmio Rage de novo Jorge Rage Mandou Lateral Para o Internacional Quase O Grêmio Chega João Leite Fez umas duas Devedas Aí O Grêmio Podia ter Até aumentado A vantagem Três Quatro jogadas Do Grêmio Aí O Grêmio Podia ter feito O Inter Também Mas o jogo Está bom Michael Aldro Rodriguinho Rodriguinho Recebe Bateu Quase A bola Entra Vamos para o break Rápido Voltando